Bom, sejam bem-vindos aqui a esse canal do YouTube, onde nós vamos tratar sobre o programa Rhinoceros, VisualArch, LensDesign, RhinoCam, T-Shot, Bongo e alguns outros plugins também do Rhino Grasshopper. Então a primeira procedência que nós temos que ter aqui no programa, evidentemente, é baixar o programa, né? Então se eu vou aqui no Google e eu vou colocar aqui Rhino 3D e Enter, o Google vai me mandar, vai me enviar para a página web oficial do programa Rhinoceros, que é rhino3d.com. E aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é baixar o programa, tá? Aproveitando que nós estamos aqui, recomendamos muito, em questões de formação, o manual Level 1 do Rhino 3D, vale a pena fazer esse manual. E se vocês quiserem, é só pedir para a gente, nós damos para você o manual em português, tá? O português não está aqui disponível no site da maquininha, mas nós podemos enviar para você. Então aqui em baixar o programa, então eu tenho que escolher se eu quero baixar para Windows ou para Mac, então eu vou baixar o programa para Windows. Agora eu me pedi um e-mail, tá? Eu vou colocar aqui o meu e-mail, o qual eles vão me mandar um link para poder baixar o programa. É importante essa decisão do e-mail, tá? Nós recomendamos que vocês usem o Gmail, tá? Gmail. E aqui atente-se ao idioma. Como o meu sistema operativo está em português, ele vai tentar baixar o Rhino em português, tá? Aí você toma a decisão que você achar mais conveniente aqui. A posteriori, vocês podem nos pedir, a gente vai fazer um vídeo de como trocar de idioma ou como acrescentar um outro idioma. É bem fácil, tá? E agora eu vou aqui a seguinte, então eu estou recebendo no meu e-mail um link da própria pessoal da MacNeil, onde eu vou baixar o programa Rhinocelos. Então aqui eu vou baixar o programa na minha área de trabalho, por exemplo, tá? Então tá baixando aqui o programa, não demora muito para baixar não, o programa agora ele está bem mais otimizado, certo? Então aqui agora eu tenho o executável aqui, dois cliques e eu vou instalar o programa. Uma vez instalado o programa, eu tenho aqui o ícone para poder abrir o programa, certo? Uma vez a gente abrindo o programa, esse programa como é um trial, ele vai durar 90 dias no nosso computador. A partir de 90 dias, não é que o programa vai desaparecer, mas ele vai ficar em um formato demo em que você não pode mais guardar os seus arquivos, tá? Então você vai poder usar o Rhinocelos, só que você não vai poder guardar. Então o que acontece? Como o Rhinocelos é um programa perpétuo e, aliás, ele te permite que você instale o Rhinocelos em várias, em outros computadores, também é uma coisa bacana, ou seja, agora o Rhinocelos é um floating license em todas as suas versões, tá? Seja a versão comercial, a versão educacional ou a versão LabKit, entendeu? Você vai ter um Rhinocelos. Então o Rhinocelos é uma conta de e-mail vinculado a uma senha que é vinculada a um serial number. Quando você compra o programa, você recebe um serial number. Então você tem que guardar o seu serial number, você tem que guardar, saber qual é o e-mail que você usou e qual é a senha que você criou, tá? Esses três parâmetros vão estar vinculados para que você possa vir a trabalhar com o Rhinocelos em qualquer outro computador. Isso é uma coisa muito importante. Você não consegue trabalhar com o Rhinocelos de maneira simultânea em vários computadores. Se você adquiriu só uma licença, você vai poder executar o Rhinocelos só em um computador. Se você tiver duas licenças, você vai poder usar o Rhinocelos em dois computadores de maneira simultânea, tá certo? Então aqui em Help, sempre eu tenho a possibilidade de registrar o meu produto, como eu comentava antes. Ele vai abrir um quadro de diálogo, onde eu tenho que botar o meu e-mail, que é o e-mail que eu escolhi para usar, e o código da licença que você vai receber, certo? Então desta maneira você vai ter o seu Rhinocelos já trabalhando de maneira perpétua no seu computador. E também, portanto, a gente vê que em Tools Options, aqui em License, em License, eu tenho aqui um listado de tudo aquilo que eu tenho instalado no meu Rhinocelos. Então eu tenho o Bongo, o Rhinocelos, evidentemente, e uns Plumings, né? O Visual Art, o Penguin, o Lens Design e o Flamingo. Então tudo isso está sendo gestionado pelo Rhino Account, pelo CloudZoo, tá? E nós recomendamos muito que vocês façam a gestão das suas licenças via CloudZoo, tá? Então vou deixando esse vídeo por aqui. Esse é o vídeo só para mostrar para vocês como instalar o programa, como registrar o programa, como baixar a demo, essa vinculação do Rhino Account. Se você for aqui no Google e você colocar aqui Rhino Account, você vai ter aqui uma explicação sobre o que é o Rhino Account, tá? Por exemplo, eu estou aqui entrando na minha conta do meu Rhino Account, certo? Então eu tenho as minhas licenças aqui, certo? Então eu vou ver todas as licenças que eu tenho. Então eu tenho aqui Bongo, Flamingo, vocês viram antes, e ao mesmo tempo eu vejo aqui quantas licenças estão em uso, tá? Isso para empresas grandes, universidades. Você tem uma forma de mapear quantas licenças estão sendo usadas, certo? Então eu estou vendo agora, o Bongo tem duas pessoas, eu tenho 30 licenças, porque eu tenho uma Not For Resale, 30 licenças, duas estão usando o Bongo. E duas, uma está usando Flamingo, outra Flamingo, duas pessoas estão usando o Lands Design, e duas pessoas estão usando o Visual Art, tá? Então no meu caso até 30 pode usar. No seu caso você vai ver aqui, depende de quantas licenças você tem, certo? Mas é importante você ter o seu Rhino Account, porque dessa maneira eu consigo instalar o Rhino em qualquer outro computador, tá? Isso é bem bacana. Vou deixando esse vídeo por aqui. Qualquer dúvida, vocês por favor entrem em contato, vou deixar aqui meu e-mail, e é isso aí. Um abraço a todos.